Boa tarde, fiel! Dia de eleição, vote com consciência. Não jogue seu voto lá no sanitário. É o único dia que a politicagem pensa em você, em mim, em nós. É o dia do voto. Eles precisam disso para se manter no poder. Então escolha bem. Lembre-se de tudo que foi prometido e nada foi cumprido. E escolha uma pessoa que, pelo menos, faça 10% do que promete. O resto, meu irmão. Ai, deixa eu ficar quieto, que se eu falar o que eu penso de política... Eu vou me tirar do YouTube. Mas é um esgoto. Bom, vamos falar de Corinthians, que é mais importante. Até porque esse canal é para falar de futebol e não de política. Bom, vamos lá. Notícias do Corinthians. Antes, peço para que você se inscreva no canal. Deixe o seu like, seu comentário, que é muito importante. Timão vem de um empate em 2x2 com o Inter. Teve gol no lado do Corinthians. Teve bola na trave. O Corinthians mereceu ganhar. Mereceu ganhar. Mas é um time imaturo. É um time que não sente o jogo. É um time que, pô, toma um gol aos 50. Uns 58, 48, 49 no segundo tempo. Uma imaturidade, para mim, principalmente, do Coronado. E naquela bola era dar um chutão lá para o Arthur Alvim. Era para a bola sair lá num tiro de meta do outro lado. Era afastar a bola de perto da área. Não tentar dar toquinho de lado. Dois descanteios conseguimos. A bola, infelizmente, entrou. Para mim. E os maiores problemas do Corinthians continuam sendo os laterais. Tanto a direita quanto a esquerda. É um desespero. É um Deus dos acuda. Do lado direito, os caras fazem a ultrapassagem do jeito que quer. Tanto com o Matheusinho, quanto com o Fagner. Juntar os dois, não dá um. E do outro lado, não dá 80% de um. Quando junta o Bidu e o Hugo. E aí, tem a culpa do Ramon. Que eu acho que errou nas substituições. Deveria ter colocado o Coronado com uns 15 minutos do segundo tempo. Ter tirado o Bidon. Deveria ter mantido o Martínez. E o pedido para o Carrillo ficar até o final. Faltava 10 minutos. Tirado o Bidu. Ou o próprio Matheusinho. E metido um zagueiro. E transformado aquele time num 3-5-2. E aí, eu acho que o Corinthians ficaria com 5 homens no meio campo. Bloqueando o meio campo. 3 zagueiros na sobra. Iria ficar rebatendo a bola ali do meio campo para frente. Para não deixar o Inter chegar perto da área. Eu teria feito isso. Eu teria feito isso. Mas, infelizmente, ele preferiu colocar Charles. Aí, a coisa de Sandor. Colocar Hugo. Aí, o Vinagre entortou. Aí, o Vinagre entortou. E deu no que deu. O Inter acabou achando um empate. Chamou o Inter para cima. Reconhece que a responsabilidade é deles. E o Corinthians perdeu uma grande chance de pontuar. Sair dos E4. Passar por cima de muita gente. E começa a dar sopra o azar o Corinthians. Porque os adversários não pontuam. E o Corinthians também não. Aí, é complicado. São nove guerras aqui para frente. Nove batalhas. Nove desafios. E os próximos três serão fundamentais para o Corinthians. Atlético, Paranés, Cuiabá e Palmeiras. Tem que fazer pelo menos sete pontos desses três jogos. No mínimo. Para não falar os nove. E torcer para que alguns dos nossos adversários tropecem. Porque terão alguns confrontos diretos. E o Corinthians tem que pontuar aproveitando esse momento. É isso. E o Ramon surpreendeu. São praticamente quase duas semanas sem jogos. E o Corinthians tem que aproveitar esses próximos dez dias para ajustar o time. Na última parada, o Corinthians voltou voando. E veio com uma sequência de seis jogos, cinco vitórias. Vamos torcer para que essa sequência volte agora. Pós-jogo. Porque aí serão quatro rodadas do Brasileiro e duas rodadas. Uma rodada da Copa do Brasil e uma rodada do Sul-Americano. E o time tem que voar nos próximos sete, oito jogos. É a nossa expectativa. Vai dar para recuperar. Ontem o Memphis jogou um pouco melhor. E fez uma jogada no final do jogo. Ele mostrou toda a inteligência dele. Ele driblou o goleiro. Não tentou bater para o gol. Viu que não tinha espaço. Bateu para trás. E infelizmente a bola não entrou. Perdeu uns gols para caramba. E fora que o goleiro Rocher pegou duas, três bolas lá também. Que eu vou falar uma coisa para você. Ai, tomar no... Olha, deixa eu ficar quieto. Não posso falar palavrão. Porque... Era para o Corinthians que ganhou o jogo. Jogou bem. Não jogou mal o time do Corinthians. Só teve uns cinco, seis minutos ali. Que teve um apagão. E o Inter foi para cima. E quase complicou a nossa vida. E o Corinthians tem que acabar com esse apagão. Todo jogo, em algum momento, esse apagão acontece. Tem que ligar esse time no 220. É isso. Bom... Antes de falar as informações, lembrar que esse vídeo é um oferecimento da KSK. que é parceiro nosso aqui do canal, também do Esporte Clube Corinthians Paulista. A KSK, ela tem um projeto chamado Corinthians Premia Mais. Para você precisar comprar um carro, uma moto, e os juros estão fora da realidade. O score é baixo. Mas você precisa desse carro. Ou seja, para trabalhar em um aplicativo, ou para levar para a família para passear, ou realizar o sonho. A KSK, ela tem planos que, com certeza, se encaixam no seu orçamento. Com parcelas a partir de R$ 233,62. Não pouco mais do que R$ 7,50 por mês. R$ 7,60, mais ou menos. Você já adquire o seu consórcio. Cara, é mais barato que uma parcela de um celular. Dependendo do celular. Né? E você já realiza o seu sonho. Olha que top. Lembrando que a KSK, ela é patrocinadora do Corinthians. No futebol feminino, as brabas bateram campeãs brasileiras. Fase final do Paulista, já. O basquete bateu o campeão feminino na volta, com o patrocínio da KSK. O campeão paulista. Patrocinou o Sub-20 na Copa São Paulo Júnior, bateu o campeão. Tricampeão, já, a KSK com o Corinthians. Pé quente. E ainda, além de patrocinar o clube em esportes que poucos patrocínio, e levantando a moral do timão, a KSK, ela também ainda disponibiliza a você um prêmio de R$ 30 mil. Você concorre a um prêmio de R$ 30 mil. Se for sorteado, você ganha R$ 30 mil. Me chamar para o churrasco, né, meu? Pelo amor de Deus. E ainda, tem mais ainda, hein? Cada consórcio que um fiel comprar, parte desse dinheiro fica com o Corinthians. Você ajuda o Corinthians financeiramente. Tá ok? Foda os patrocínios. Olha que top. E a KSK, ela pensa no corintiano. Aí você pode falar, Marcão, mas é sorteio, demora pra caramba, tal. Tem o lance. Mas eu não tenho dinheiro. Digite corintianspremiamais.com.br. Vou repetir. Corinthianspremiamais.com.br. Lá, a KSK tem duas modalidades de consórcios. Pra você que não tem o lance, conseguir dar o seu lance. Quer saber como? É só digitar. Corinthianspremiamais.com.br. Você pode falar, contrate aqui online. Pode falar, fale conosco. E tirar informações. Tá ok? Eu, o embaixador da marca Albirubira, o nosso eterno rei da raça. E é isso aí. Aqui, você realiza o seu sonho e a KSK faz parte de um bando de loucos. Valeu, fiel. É isso aí. Bom, no que que o Ramon Dias surpreendeu? Pós-jogo, né? Algumas pessoas esperavam que o Corinthians... Uns esperavam que o Corinthians não ia ter nem folga, né? Outros imaginavam o Ramon surtando. Ainda mais por causa das perguntas. Ramon surpreendeu, né? Até chamando a responsabilidade pra si. Ele e o Emiliano falaram que é melhor eles serem cobrados do que o elenco. Mas os jogadores também têm culpa. Estão sendo muito infantis, pra falar a verdade, né? Tem que ser mais astutos os jogadores do Corinthians. Ele surpreende que ele vai fazer uma programação intensa nos próximos dias. Ele vai dar dois dias de folgas pros jogadores. Domingo e segunda, terça, o Corinthians já volta a trabalhar. Muita gente esperava o Corinthians voltar na quarta. Mas não, o Corinthians volta a trabalhar na terça. E ele vai intensificar os trabalhos, tá? Ele vai intensificar os trabalhos. E pra aqueles que pensam que ele pensa em largar alguma Copa pra tentar salvar o time no rebaixamento, outra vez foi surpreendido. Ele foi bem claro que não abre mão. Se tem chance de ser campeão, tem que ser campeão. O Corinthians tem que pensar grande. E ele aguarda os reforços que o Corinthians pode vir ter nesse momento. Quais são os reforços? O Corinthians espera no departamento médico a volta de alguns jogadores, né? Alex Santana é um deles. Deve voltar já após a parada da data FIFA. O outro é o Tales Magno. Também deve voltar da data FIFA, né? E assim, o Corinthians deverá ter reforços, reforços importantes na próxima, já nas próximas partidas. E com isso, o Timão passa a ter o elenco quase que inteiro na mão, né? Eu acho, eu acho que o Corinthians tem tudo, tudo pra sair dessa situação. Então, o surpreendente vai ser que ele vai intensificar o time, né? Ele deu a entender que a intenção dele é ajustar um time agora, o titular, pensando nas batalhas contra o Flamengo e nas três próximas batalhas. Pelo jeito, ele vai rodar pouco o elenco. Pelo menos é o que nós esperamos. Ele entende que chegou o momento, e aí os jogadores vão ter que comprar essa ideia, que alguém vai ter que se doar um pouco mais. Não é só 100%, é 101% pra ganhar os jogos. Principalmente jogos fora como o do Cuiabá, né? O Corinthians tem que vencer o Atlético Paranaense, tem que vencer o Cuiabá, tem que passar pelo Flamengo, ir pra final da Copa do Brasil, né? Surpreender a todos. Tem o Hasgin, mas o histórico contra o Hasgin do Ramon é muito bom, é muito bom. Ele tem 23 jogos, acho que 18 vitórias, 16 ou 18 vitórias, alguma coisa assim. São poucos, acho que 6 empates, uma derrota, alguma coisa assim. Ele perdeu muito pouco pro Hasgin. Isso é bom, ele conhece, ele sabe jogar contra o Hasgin. Pra pensarmos em uma chamada no final do Sul-Americano, tá? Então, o Corinthians terá reforços, ele conta com esses reforços, e o surpreendente que eu acho, pelo que eu entendi, ele vai realmente intensificar um time titular. Pelo menos é o recado dado. Ele vai intensificar o time titular. Esse é meu time A, esse é meu time B. Ponto. E vai fazer algumas variações de alguns jogadores, serão tipo décimo segundo, décimo terceiro jogador. E aí, eu acho que ele conta muito com a volta do Alex Santana, que eu acho que o Alex Santana, dentro do sistema que ele gosta de jogar, que é o 4-3-1-2, e ele vai ter um meio campo muito bom, se ele colocar Martínez, Carridio, Alex Santana e o Garro por dentro. Porque o Alex Santana é volante, mas o Alex Santana sabe jogar com a bola, o Carridio também. Já o Martínez é aquele cara pegador, e aí ele vai ter o Garro pra flutuar lá na frente, pra jogar com liberdade. O Corinthians ganha muito com essa formação. E eu acredito que a ideia dele é realmente intensificar Memps e Yuri ou Romero. Aí um dos três vai cair fora do time. Um dos três vai perder a vaga nesse time. Eu acho que a ideia dele é essa. E aí ele vai ter o coronado pra segundo tempo, o Romero ou Yuri ou Memps. Eu acho que a dupla de ataque vai ser Memps e Yuri. Então eu acho que o Romero dança nessa. E vamos aguardar, né? E ele tem que mesmo arrumar um sistema de jogo pra que os laterais sejam ajudados. Porque os dois laterais do Corinthians são horríveis. E aí nesse sistema com três volantes fazendo um losango e dois que sabem jogar muita bola, que é o Carrilho e o Alex Santana, dá pra ajudar os laterais sem perder o meio campo, né? E quem sabe assim o Corinthians ficar mais sólido. Eu acho que essa é a ideia que ele está tendo, beleza? Pelo menos foi o que a gente entendeu. Eu conversei com algumas pessoas e falaram que parece que é isso mesmo. A leitura foi essa mesmo. Então vamos aguardar. Bom, hoje à noite nós vamos fazer uma live especial pra falar desse momento do Corinthians. Nove jogos decisivos. Teremos alguns convidados. Espero que vocês participem da live conosco e deixem também a sua opinião. Legal? É isso aí. Inscreva-se no canal, deixe o seu like ou comentário. E à noite tem live especial. Esse Corinthians vai escapar do rebaixamento? Como escapar? Qual o caminho o Corinthians deve ter? Qual o time ideal pra esse time do Corinthians? E é disso que nós vamos estar falando à noite. Beleza? Inscreva-se no canal, deixe o seu like e o comentário. Tamo junto e vai Corinthians. Valeu, fiel!